Atenção você que tem netos ou filhos mais de dois anos que ainda mama mamadeira. Presta atenção nesse vídeo. Toda semana eu interno crianças com pneumonia por causa de mamadeira. A criança mama deitado, engasga e vai para o pulmão. Mamar deitado não é possível. Só você pensar, você consegue tomar água deitado? O que acontece? Engasga. Então aquela tosse que seu filho tem quando está mamando é um engasgo. Por que não vai para o pulmão todas as vezes, doutor? Porque Deus protege os bebos, as criancinhas, as pessoas apaixonadas. Mas, frequentemente, na verdade, no meu caso, uma vez ou duas por semana, eu interno crianças com aspiração, com pneumonia aspirativa por causa de mamadeira. Também pode causar infecções de ouvido de repetição e sinusite de repetição. Então fique atento. Se você tem uma criança que tem sinusite de repetição, que tem infecção de ouvido de repetição, que chia o peito frequentemente, esse chiado pode ser por engasgos de mamadeira. Tá bom? Então, que idade que tem que tirar a mamadeira, doutor? É tolerável até dois anos. Eu recomendo que assim que segurou o copo, tira a mamadeira e passa para o copo. Vídeo importante. Se você conhece alguém que tem alguma criança que mama deitado, encaminha esse vídeo. Um abraço. Fica com Deus. De um abraço. De um abraço. Obrigado.